Prova veloz, colada, no piso do gravel, tenho certeza que vai ser vida. Prova veloz Prova veloz Então, primeira vez aqui em Junito e foi um desafio fazer essa arena, porque a gente está aqui nessa Praça da Liberdade, que é uma praça maravilhosa, onde tem esses peixes lindos, que é o cartão postal aqui da entrada. No sábado estamos aí, competindo, já fizemos 2.800 caímos daqui do Rio Grande do Sul até Bonito. Agora vou fazer uma provinha aí, básica, né? Pra ver como é que vai estar a resistência. Espera e aguarda aí, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí